E a campanha de vacinação contra a gripe vai ser prorrogada em municípios que não atingirem a meta de imunização. Ao vivo, a repórter Isabela Azevedo tem as informações. Boa noite, Isabela. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. A campanha vai ser prorrogada até o dia 10 de maio, apenas nos municípios que não atingirem a meta de 80% de pessoas imunizadas, pessoas do público-alvo. Para as demais cidades, a campanha continua até o dia 26 de abril, esta sexta-feira. Segundo o último balanço divulgado, quase 15 milhões de pessoas já se imunizaram contra a gripe, o que significa 38% do objetivo do Ministério da Saúde. O secretário de Vigilância em Saúde, Jarbas Barbosa, pediu um reforço das prefeituras para manter os postos de saúde abertos aos sábados. Ele salientou ainda que essa vacina só é aplicada durante o período de campanha. A vacina da gripe é diferente das outras vacinas. Ela nem tem antes da campanha, nem tem depois. A vacina é produzida para o uso, para proteger para aquele inverno. Então, nós recebemos a vacina, testamos, distribuímos, vacinamos. Acabou a vacina, só em outubro os produtores vão começar a produzir uma nova vacina para ser usada em 2014. Por que isso? Porque como o vírus da gripe muda muito, cada ano a vacina é diferente do ano anterior. Então, as vacinas de gripe são feitas com prazo de validade muito curto. Usa agora para proteger para esse inverno e depois a vacina acaba. Só no próximo ano é que a gente vai ter uma nova vacina. O público-alvo é formado por pessoas acima de 60 anos, crianças entre 6 meses e 2 anos de idade, indígenas, presidiários, pessoas portadoras de doenças graves, gestantes e mulheres que deram à luz até 45 dias antes da vacina. Então, a gente vai ter uma nova vacina.